O mundo é um relógio E o dinheiro é a mola que controla os relógios dessa vida Vou sempre abrir o chapéu para a chuva do meu inverno Vou sempre mostrar ao céu que tenho respostas para um tempo incerto Chamei-lhe de masoquismo porque eu cismo em ser um cismo Sou do tempo e que ainda confundem niggas com aborígenes Diz-me porque me apontas o dedo se foi assim que eu fiz-me Não pare nem que no lago seja o último cisne Porque eu merdas de medes e outros sinónimos, nah Só se for eu nos alcoólicos anónimos, sim Tenho que acalmar-me o fígado e neurónios Quero viver muito tempo e assim não vivo os próximos Tempos de sol para me esticar como lagartos exóticos Só para libertar os tóxicos Achas-me estranho? Phonics Estranho são os góticos Estranho é o governo e os seus códigos E eu nem ando interessado em códigos O Diário da República é para ovnis Mandei-me ao chão com o meu coxis Sobe como elevadores de hótis, não O sentimento não é platónico É perfeitamente possível ter o feeling lá nos trópicos De outros tópicos estudámos demónios Agora ando no sentido contrário Faço ao cronómetro Tirei as pilhas do relógio Os ponteiros já não brincam com os meus olhos Latente em devaneios Passeio entre ponteiros aos meios Purentes alheios, ventres e seus anseios O sempre tem seus rodeios Sempre rodopeia frentes Tangentes inexistentes faz com que se entrem bloqueios Ausentes em transportes públicos cheios De anelas que prendem suportes em rústicos seios As horas se estendem, pouco me rendem Me surpreendem, transcendem e acendem Suas mortes como únicos meios Semeiam meus erros quando despejam seus medos Se beijam em segredos espelhos Só golpeiam a esmo Hoje é tão tarde, tão cedo Amanhã nem abro os enredos Mesmo covarde a idade invade já não me cabe O mesmo confuso, confuso horário Confuso o diário Confundo inventário Confundo o precário E com tudo tão caro Com o mundo ao contrário Mergulho no raso Me inundo no vago profundo e tão raro Seduzo o escuro no claro Não conduzo o carro ao itinerário externo Os cercos fecharam os ovários Gelaram no inverno Que o amor paterno Supre, descubro o tráfego interno Dirijo com essa culpa em mão dupla Trânsito eterno Mas nada é eterno Nem cromossomos Nem como somos Nem como fomos Como cronos Sou dono do que vem depois Tronômetros, termômetros No contratempo dos dois Metronomos me mandam pior após Pois o meu tempo já foi Todo tempo em mim Todo tempo em mim Todo tempo em mim Quanto tempo quer gastar todo tempo em mim? Quanto tempo tempo tem pra gastar em mim? Eu não sei, eu não sei Eu não sei, tempo é Ganho todo tempo a mim Eu não sei, tempo é